Olá alunos, então vamos começar com as unidades 1 e 2 da nossa disciplina de anatomia humana aplicada à educação física. Na unidade 1 então nós teremos o conteúdo de introdução à anatomia, que é muito importante para a compreensão do que a anatomia traz para a ciência hoje e também no seu passado. Então tem uma série de documentos que é importante vocês estudarem, assim como o livro texto e lá nós vamos encontrar várias questões ligadas à anatomia, tanto no passado como no presente. A anatomia desde a época aí de Leonardo da Vinci, que foi o grande anatomista aí dos séculos 15 e 16, que popularizou a anatomia para o estudo de toda a sociedade científica internacional, as padronizações que a anatomia tem, desde as suas posições, os seus planos, por que que a anatomia estuda então esse corpo em partes, vem desde o latim, do cortar em partes, que é a semântica da palavra anatomia e nesse conteúdo vocês vão compreender então esse papel principalmente social da anatomia na compreensão das mazelas humanas, principalmente no estudo das suas doenças, das suas patologias e o importante nesse conteúdo de introdução à anatomia nós entendemos como serão as referências do corpo humano para que nós possamos estudar ele nos seus aparelhos e sistemas. Por exemplo, a posição anatômica fundamental, a posição anatômica fundamental que vai mostrar para o aluno por que que um osso lá está para o lado de fora ou está para o lado de dentro, uma musculatura mais superficial mais profunda. Então isso tudo passa por terminologias anatômicas que são estudadas por sociedades em cada país e que existe também uma nomenclatura que é trazida para referência e estudo de todos os anatomistas que fazem os estudos científicos sobre o corpo humano. Então essa primeira parte do conteúdo nós vamos tentar compreender então esse papel da anatomia com os seus planos e eixos e suas referências. Na unidade 2 nós vamos já partir para a osteologia. Osteologia é o estudo dos ossos, como a gente está vendo aqui o esqueleto humano. Então para a maioria dos autores, há algumas sempre distorções científicas, nós temos 206 ossos. Então nós temos desde as funções básicas dos ossos, como por exemplo, a sustentação, a locomoção, a hematopoese, que é a formação de células sanguíneas, a toda a conjuntura do arcabouço ósseo que acaba fazendo toda uma proteção, estruturação, sustentação do corpo humano. Então a gente estuda desde a época da escola alguns nomes de ossos. Aqui nós vamos entender esses 206 ossos do esqueleto humano, mostrando principalmente a questão dos ossos de crânio, face, os ossos que estão na região do tórax, os ossos dos chamados membros livres, membros livres superior, membros livres inferior, os ossos da nossa cintura pélvica, cintura escapular, coluna vertebral, que é de muita importância para o estudo do futuro professor de educação física. Desde a compreensão, não só de decorar o nome do osso, que isso não vai levar a muita coisa, mas é compreender no seu ato profissional, quando ele necessitar desse entendimento, principalmente na sua prática como professor de educação física, o que está acontecendo diretamente com essas estruturas. Então a gente vai estudar isso através do livro texto, dos artigos, buscando também um pouco da patologia do sistema ósseo, por exemplo, com relação a osteoporose, para compreender essas estruturas, desde a questão patológica para a parte interna de um osso, que vai ser o foco aqui da anatomia. Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, temos os nossos fóruns de discussão, os tutores também, e todo o material didático que está colocado aí na disciplina para vocês tirarem as dúvidas, tanto da introdução ao estudo da anatomia, como da osteologia. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto